Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo joia! Olha só que lindo esse pano de prato que eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer. Eu fiz essas arvorezinhas no pano de prato porque elas são pequenas, tá? Aqui eu utilizei esse pano de prato da marca Deller na linha Verona e a cor dele é a branca. Utilizei dois tons de cor da linha Clea, o marrom e o verde e esse vermelho eu utilizei da linha esterlina, mas você pode utilizar o vermelho da Clea também, tá? É super fácil de fazer, bem rapidinho, tranquilíssimo, qualquer pessoa pode bordar. E é vagonite, só a florzinha aqui não, né? Então, o restante é vagonite, tá bom pessoal? Vamos bordar então? Vamos lá! Bom pessoal, então, pra gente começar, você encontra o meio do seu etamilho. Como você vai fazer isso? você pega, nesse caso aqui, desse tecido, encontra aqui essas duas bordinhas, vai alisando assim com o dedo até chegar aqui e encontrar o meio. não precisa ser exatamente no meio, porque nós vamos começar aqui embaixo, tá? Mas, tem que ser no meio dessa parte aqui... nesse meio aqui, nesse daqui, não tem necessidade pra esse bordado. Então, eu vou começar... começar. Bem aqui embaixo, eu peguei essa linha aqui, que é a 7311 da Clea. Esse marrom... marrom tronco, vamos dizer assim, né? Um marrom bem... bem forte. Bom, aqui é o meio... Essa aqui é a última traminha no meio, só que eu vou começar nessa aqui de baixo... que ela tá aqui na diagonal. Então, eu vou pegar essa traminha... aí, eu divido a linha... ao meio, vamos bordar primeiro uma parte e depois a outra. aqui, eu vou subir na próxima traminha... logo acima... que tá na vertical, eu subo, pego essa traminha... e vou subir mais uma vez. pego a traminha... e pego mais uma aqui ao lado. então, pego duas traminhas. aí, eu desço... pego essa daqui... logo abaixo... e mais uma... que é... bem no limite do meu tecido. aqui, eu vou pegar 16... duas... três... quatro... cinco... seis... sete... oito... oito... nove... dez... onze... doze... treze... quatorze... quinze... dezesseis... dezesseis... e aí, eu subo e faço... o tronco novamente, ó... pego a de cima... na próxima de cima, eu pego duas... daí, eu desço... pego uma... desço... e pego dezesseis... dezesseis... quando eu finalizar... esse lado... eu venho pra cá... como ele já tá no meio... eu pego dezesseis... já contando com esse... esse aqui é o primeiro... então, eu pego mais quinze... faço... esse motivo... mais pra cá... e vou fazendo até o final... do tecido... então, essa é a primeira carreira... vamos fazer... olha... eu virei de ponta cabeça... o tecido... e aí, eu vou fazer desse lado... um... dois... três... quatro... cinco... seis... sete... oito... nove... dez... onze... doze... treze... quatorze... quinze... dezesseis... aí, você faz... esse motivo... desce... pega um... desce mais uma vez... pega um... dois... e sobe... um... dois... e aí, continua... fazendo até chegar no final... tá? aqui, o meu deu onze traminhas até o final... e eu já vou arrematar essa linha... então, eu coloco a agulha aqui, ó... no meio da bainha... e... viro... ando com a agulha... por um pedaço... e pego... a agulha aqui em cima... na hora de puxar... eu puxo muito... devagar... e aqui... pra... tirar... a... agulha... dessa linha aqui... eu seguro... aqui embaixo... a linha... com a unha... e ó... daí, eu dou uma puxadinha mais forte... pra sair a linha... se eu não segurar... isso daqui... tudo vai enrugar... tá? e aí... você vai ter que ficar... puxando de volta... pra arrumar... pra deixar retinho... e aqui também... você não puxa muito... você deixa mais folgada a linha... senão... na hora de... que você terminar... o seu bordado... ele vai ficar assim... torto... tá? então, esse é... o segredinho... e agora... a gente pode... cortar... esse pedacinho... tanto desse lado... quanto do outro... pra gente... voltar... pra próxima carreira... agora... essa próxima carreira... eu vou utilizar... esse aqui ó... 5, 3, 9, 8... o verde... músico... você pode colocar... o verde que você quiser... que agora... a gente vai fazer... o pinheiro... então... eu vou começar... aqui... no tronco... e vou deixar... um pedaço de linha... pra esse lado... pra gente... fazer o motivo... desse lado... e ainda... finalizar... tá? então... aqui... olha... contando com este... você vai pegar... cinco traminhas... seis traminhas... então... você pega... essas duas... ó... vamos contar... com essa aqui... uma... duas... três... quatro... cinco... seis... então... são seis... contando... com essa... do... do... do tronco... uma só... só desse lado... depois... você vai fazer mais seis... desse lado... tá? então... aqui... seis... aí... agora... você vai subir... na direção... desse segundo... aqui... então... você vem aqui... ó... nessa carreirinha... e vamos pegar... três... uma... duas... três... deixa bem soltinha... não... não puxa muito... pra não ficar... repuxado... nessa direção... da do meio... você vai subir... pegar na de cima... e vai pegar... seis... novamente... quatro... cinco... seis... agora... a gente vai descer... então... aqui... nessa... treminha aqui... pega aqui embaixo... uma... duas... três... e... na do meio... nessa aqui do meio... você vai pegar... uma... duas... três... quatro... cinco... e seis... com... o tronco... pro outro lado... um... dois... três... quatro... cinco... seis... e vamos fazer o mesmo motivo... então... nessa aqui... penúltima... você vai pegar... um... dois... três... nessa... do meio... um... dois... três... quatro... cinco... seis... então... essa é a primeira carreira... vem aqui... um... dois... três... e agora... seis... um... dois... três... quatro... cinco... seis... e começa de novo... tá? então... vamos fazer até o final... três... e desse lado aqui... você pega... então... contando com essa daqui... que a gente já pegou... você pega... seis... e faz esse motivo... até onde der... tá bom? vamos fazer então... essa primeira carreira... segunda, né? primeira verde... então... o meu ficou assim... olha... no final... consegui fazer... seis aqui em cima... aqui... e peguei dois... quase três... daí... já entrei na bainha... do outro lado também... ficou a mesma coisa... tá? então... agora... nós vamos para a próxima carreira... você vai começar aqui... nessa perninha... esquerda... do tronco... e você vai pegar... três traminhas... uma... duas... três... novamente... você deixa um pedaço de linha... para fazer desse outro lado... deixa um pedacinho maior... tá? do que a gente deixou... na outra vez... deixa um pedaço maiorzinho... porque... a gente vai subir bem aqui... então... agora... você vai... no meio aqui... você vai pegar... um... dois... três... a gente pegou três aqui... um... dois... três... volta um... no meio... e pega... três... mais uma vez... um... no meio... pega... um... dois... três... de novo... no meio... um... dois... três... e mais uma vez... um... dois... três... vamos pegar um pouquinho mais... nós vamos pegar... oito... três... quatro... cinco... seis... sete... oito... e vamos descer... de três em três... desse lado... então... volta um aqui... uma traminha... pega na de baixo... um... dois... três... no meio... um... dois... três... ó... não puxa muito a linha... pra não ficar... assim ó... repuxado... tá? deixa mais folgadinho... desce aqui... um... dois... três... e... um... três... um... e... chegando aqui... no tronco... você volta aqui no meio... pega... um... dois... três... quatro... cinco... seis... que três... de um lado... e três... do outro... e a gente volta... a... subir... no meio... um... dois... três... mais uma vez... um... dois... três... no meio... um... dois... três... no meio... um... dois... três... quatro... cinco... seis... sete... oito... e dez... tá? Essa é a segunda... segunda carreira em verde... terceira no total... vamos fazer então... e desse lado aqui... você pega três... e sobe... finaliza aqui em cima... beleza? vamos lá então... e... agora... essa... próxima carreira... nós vamos começar aqui no meio... então... aqui... olha... a partir desse... pontinho... você vai contar... um... pra cima... dois... e pega duas... traminhas... e deixa também de novo um pedaço pro lado... do início... pra gente fazer depois... agora você vem aqui... nesse primeiro... aqui em cima... e pega... um... dois... três... vem aqui no meio... e... na parte de cima... pega... um... dois... três... e... mais uma vez... aqui em cima... um... dois... três... e mais uma vez... aqui em cima... um... dois... três... três... quatro... cinco... seis... sete... oito... nove... dez... agora... desce... volta uma carreirinha... pega aqui... um... dois... três... e... de novo... no meio... um... dois... três... um... dois... três... e aqui... um... dois... três... quatro... e aí... sobe novamente... um... dois... três... e faz o mesmo motivo... tá? então... vamos fazer esse motivo... e aqui... desse lado... você pega mais duas traminhas... e sobe... e faz... esse... motivo... desse lado... agora... a próxima carreira... então... você vai pegar... essa traminha... vai contar... uma... duas... três... quatro... nessa quarta... você vai pegar... duas traminhas... ou então... você pode... basear por aqui... pegar essas duas aqui... vão pegar quatro no total, né? um... dois... três... quatro... quatro... vamos pegar quatro... já... que daí... você vai fazer... pro lado... do início... o outro... motivo... então... aqui... em cima... dessa aqui... dessa... você vai pegar... um... dois... três... o esquema... sempre é o mesmo... tá, pessoal? é... sempre pegar... uma... antes... no meio aqui... um... dois... três... e mais... uma vez... no meio... um... dois... três... quatro... cinco... seis... sete... oito... nove... dez... onze... doze... então... você pega... doze... agora... aqui em cima... vem aqui... pra essa... desce... pega... três... desce... mais uma vez... uma... duas... três... e de novo... desce... um... dois... três... quatro... que é... o início... da gente... aí... sobe... no meio aqui... uma... duas... três... três... uma... duas... três... uma... duas... três... quatro... cinco... seis... sete... oito... nove... dez... onze... doze... tá? vou tirar esse nozinho... mas é assim... essa carreira... desse lado também... aqui... como a gente já pegou quatro... você só pega na carreira de cima... três... três... e vai até o final... já tá formando, hein? olha que lindo... vamos fazer então... agora, pessoal... aqui... nessa mesma carreirinha... que a gente fez aqueles... doze, né? que a gente pegou... no meio delas... tem quatro... traminhas... vamos pegar essas quatro... deixa de novo... um pedacinho aqui... não precisa ser muito grande... que vai ser curtinho agora... vai subir aqui nesse... segundo... um... dois... três... e... mais uma vez... um... dois... três... quatro... cinco... seis... sete... oito... nove... dez... onze... doze... quatorze... aí a gente desce... desce aqui... um... dois... três... e desce... um... dois... três... quatro... e aí volta a subir... um... dois... três... dois... 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 Deixo um pedaço pra fazer desse lado. Sobe aqui. Seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze, quinze, dezesseis. Desce e pega quatro. Essa carreira é só esse movimento. Certo? Dezesseis em cima e quatro embaixo. Agora, essa próxima carreira, a gente vai começar aqui no cantinho. Você pula uma trama na mesma direção da carreira anterior. Você pula uma trama e pega a próxima, a de cima. Pula uma traminha. Aqui, pode deixar só um pedacinho pro arremate. Aí, você vem... Até essa traminha aqui. Na direção dessa traminha aqui. Aí, você desce aqui. Nesta trama, pega uma, duas. Fica assim. Aí, você volta pra essa daqui e continua o bordado. Até a próxima... Traminha... Traminha... Fica esse X. Até essa próxima traminha aqui. Então, vai caminhando até chegar na mesma direção... Da traminha. Aqui, ó. Nessa direção. Na mesma direção. Desce, pega aqui duas. Sobe e continua. Fazendo esse movimento até o final. Vou contar aqui. A traminha deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Se você contar essa... E essa dá dezoito. Mas, é só fazer nessa direção aqui que você não vai errar. Tá bom? Então, vamos fazer essa carreira. Agora, em cima de cada arvorezinha, eu vou fazer uma estrelinha na cor vermelha. Estou utilizando essa linha, esterlina cinco. E a cor dela é a 33. Você pode fazer com a cléia também. Vermelha. Ou dourada, você que sabe. Essa daqui eu fiz com duas traminhas. E essa aqui com três. Vou repetir aqui... Essa com duas. Vou fazer intercalado. Então, aqui, olha. Eu pego essa traminha... Esses furinhos aqui. Não vai ficar bem certinho, porque a gente não tem furinho no meio dessas duas traminhas, né? Então, você tem que escolher um lado. Eu pulo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou começar aqui no furinho. Daí, eu conto uma, duas, pra cima. Uma, duas, pra baixo. Uma, duas, pro lado. Uma, duas, pro outro lado. Aí, no meio, uma, uma, uma e uma. Agora, aqui, eu vou fazer com três. Então, eu venho aqui de cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Nessa quinta traminha. E vou contar. Um, dois, três. Pra baixo. Um, dois, três. Pro lado. Um, dois, três. Um, dois, três. E aqui, um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá? Tá? Eu vou fazer isso. Em cima. De cada. Arvorezinha. Então, eu pego um pedaço de linha. Pode ser um pouco mais que a metade do seu tecido. Não usa tanto, assim. Vou fazer aqui nessa aqui, porque dá pra ver melhor. Coloca a agulha no meio. Deixa um pedacinho lá atrás pro arremate. Um pedacinho bom, não vai deixar muito pequeno. E aí, você vai contar. Um, dois, três. Vem pra cá. Um, dois. Um, dois, três. Tô contando as traminhas do tecido. Um, dois. Sai aqui no meio. Dá pra fazer o ilhós também, se você quiser. Um, dois, três. Um, dois. Sempre volta pro meio, pra fazer a haste. Um, dois, três. E aqui, um, dois. Agora, pra arrematar, eu vou passar nas traminhas do tecido. E em volta... E em volta... Do... Embaixo, né? Vou passando por baixo da linha que ficou aqui atrás. E também, quando dá, eu pego uma traminha do tecido. Como a gente faz no vagonete. Que daí, vai amarrando. Ó. Aqui. E vai dando uma voltinha, assim. E aí, você corta. Coloca essa linha na agulha. E faz a mesma coisa. Por isso que eu não deixo muito curta. Senão, não dá pra gente dar essa voltinha. Olha como fica. Tá? Eu vou fazer, então... Em todas elas. Se você não quiser fazer... Aí, você... Começa o bordado... Um pouquinho pra cima. Pode contar aqui. Uma, duas, três. Começa nessa terceira carreira aqui. Pra ele ficar centralizado mais pra cima. Aí, essa parte não vai... Não vai sobrar, né? Não vai caber a estrelinha. Só que... Ele vai ficar mais pra cima. Tá? Só um detalhe. Pode ser que você não queira fazer. Por quê? Porque tem pessoas que, quando faz o vagonite... Não quer que fique com o avesso aqui. Então, é simples. É só você subir um pouco o seu bordado. Que a arvorezinha a gente finaliza nessa... Nessa última carreira aqui que a gente fez, né? Então, se você subir um pouquinho, ele vai ficar aqui um pouquinho mais pra cima. Vai ficar bem centralizado neste... Pano de prato. E esse aqui, como é menorzinho, você faz a mesma coisa. Pega duas traminhas, uma, duas, uma... E faz a mesma coisa. Igual eu fiz aqui. Tá? Vou fazer em todas e volto pra mostrar como ficou. Prontinho, gente! Olha que lindo que ficou! Aqui o nosso cantinho ficou assim, bem feitinho. Aqui, se você quiser, você pode fazer reto. Fica legal também, tá? Porque esse aqui é o início como se fosse de uma outra árvore, né? Então, aqui você poderia fazer reto. Que fica legal. Olha que lindo. Coloquei as... As estrelinhas vermelhas em cima. Coloquei uma grande, uma pequena. Intercalando. Dá pra colocar dourada. Aquela linha da Suzy. Dourada. Dá pra fazer uma só. Mas, eu acho que em todas fica mais bonito. Não sei. Façam aí, depois me contem. É super rapidinho. Uma delícia de fazer, né? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam. Inscrevam-se no canal. Se ainda não se inscreveram. Compartilhem. Bordem. Me marquem no Instagram. Se tiver dúvida, é só me chamar. Ou no Instagram. Ou aqui no YouTube. Tá bom? Obrigadão, gente. Por assistir. E até a próxima. E até a próxima.